Uma mulher foi encontrada morta na zona rural de Terra Roxa. Ela estava dentro do próprio carro e foi assassinada com golpes de faca. A vítima, Terezinha Marion Zami, trabalhava na Igreja Católica e a polícia ainda desconhece os motivos para o assassinato. O corpo foi encaminhado ao IML de Toledo. Ainda em Terra Roxa, no sábado, um homem de 56 anos foi morto após ter sido vítima de um assalto a uma propriedade rural. Luiz Carlos Marchiori teve a moto levada pelos criminosos, que em seguida foram até a residência e ainda furtaram uma caminhonete. O utilitário foi encontrado queimado horas depois em Francisco Alves. A polícia investiga se foi latrocínio ou se existem outros motivos para o crime. Uma mulher de 47 anos foi morta a facadas neste fim de semana em Campo Mourão. O crime teria acontecido após uma briga de bar. Dois irmãos de 16 e 20 anos também ficaram feridos na confusão. Eles são apontados pela polícia como os autores do assassinato. A mulher chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Mãe e filha ficaram feridas em um acidente de trânsito na PR-082 entre Nova Olímpia e Douradina. A colisão foi entre um carro e uma caminhonete. No automóvel estava a jovem de 25 anos junto com a filhinha de 5 meses. As duas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. A bebê estava na cadeirinha segundo a polícia. Os ocupantes da caminhonete não se feriram. Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um acidente registrado em Campo Largo, perto de Curitiba. O motorista de um automóvel se perdeu em uma curva e o veículo capotou várias vezes, parando no quintal de uma residência. Todas as vítimas tinham entre 15 e 19 anos e estavam dentro do carro. Segundo a polícia, eles retornavam de uma festa.